Todas as coisas que são bonitas Merecem de ser louvadas Todas as coisas que são bonitas Merecem de ser louvadas Todas as coisas que são bem feitas Merecem de ser louvadas Todas as coisas que são bem feitas Merecem de ser louvadas Os conselhos que são bem dados Merecem de ser louvadas Os conselhos que são bem dados, merece de ser louvado E sem ódio, respeite o teu irmão Quando ver um pobre caído, estenda a tua mão Vamos ser um para o outro, somos o mesmo pó do chão Vamos ser um para o outro, somos o mesmo pó do chão O sorriso da criança, merece de ser louvado O sorriso da criança, merece de ser louvado Os carinhos da mamãe, merece de ser louvado Os carinhos da mamãe, merece de ser louvado Todo povo dessa terra, merece de ser louvado Todo povo dessa terra, merece de ser louvado E sem ódio, respeite o teu irmão Quando ver um pobre caído, estenda a tua mão Vamos ser um para o outro, somos o mesmo pó do chão Vamos ser um para o outro, somos o mesmo pó do chão Tchau Tchau